Três Lagos aí recebeu ontem representantes da OAB aqui de Mato Grosso do Sul, eles estão com uma caravana, estão realizando aí vários atendimentos, verificando quais são as necessidades dos municípios, da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Estado, de cada subseção. A Daye Oliveira acompanhou a visita inclusive do presidente da OAB aqui do Estado a Três Lagos e traz os detalhes pra gente agora sobre essa caravana. O objetivo da audiência de prerrogativa é discutir ações que fortaleçam a classe dos advogados, não somente aqueles que são inscritos na OAB, mas de todos. E a partir deste melhor fortalecimento e melhor proteção à classe profissional, discutir-se também o aprimoramento dos serviços prestados à sociedade. Nós, advogados e advogadas, por força da Constituição, temos o papel de ser o guardião do Estado Democrático de Direito. A Constituição Federal prevê que sem advocacia não se faz justiça. Então, todo cidadão, quando ele sofre uma ilegalidade, uma arbitrariedade, e ele precisa constituir um advogado para defendê-lo, ele precisa de um advogado que tenha plenas condições de trabalho, cujas prerrogativas, cujas condições de trabalho sejam respeitadas. E esse é o objetivo da caravana, ouvir quais são as demandas da advocacia de Três Lagoas e como a OAB pode exercer o seu dever institucional de resolver esses problemas. As atividades tiveram início pela manhã às 9h30 e durante cerca de duas horas foi possível debater eventuais problemas, possibilidades e necessidades para que a OAB assegure melhores condições de trabalho aos advogados para fazer valer os direitos e as garantias dos advogados no exercício profissional. Quando um advogado é chamado a defender um cliente que sofre uma ilegalidade, uma arbitrariedade, que precisa da intervenção do poder judiciário para resolver aquilo que ele não conseguiu resolver antes de reclamar o judiciário, ele precisa de um advogado que tenha condições plenas de trabalho. Ele precisa de uma justiça que, cumprindo um papel constitucional, porque isso é previsto no artigo 5º, inciso 77 da Constituição Federal, tenha um processo com duração razoável. Esse é um dever constitucional, esse é um dever que a OAB busca assegurar para todo cidadão brasileiro. O presidente da OAB de Três Lagoas fala da importância do município receber a caravana de prerrogativas e o que os munícipes podem esperar da ordem dos advogados do Brasil. Nós ficamos felizes em receber essa caravana e tenho certeza que essa audiência pública que nós estamos realizando aqui com a advocacia vai trazer muitos frutos. Nós vamos poder, junto aos órgãos que foram mencionados, buscar melhoria no dia a dia da profissão da advocacia. Atuando já na OAB, na gestão anterior, na qual eu tive a honra de ser vice-presidente, nós sempre buscamos a aproximação com as instituições e a garantir o direito do cidadão de ter um amplo acesso à justiça. E a nossa instituição, que teve várias pessoas antes de nós trabalhando, buscando garantir a democracia, como foi bem dito pelo Bito Pereira, prossegue na sua missão constitucional de garantir no âmbito profissional do advogado a liberdade e a independência na atuação. E junto à sociedade, a garantia dos direitos fundamentais, das liberdades individuais e a própria democracia. É a nossa missão constitucional. Na ocasião, o presidente da OAB de Mato Grosso do Sul falou sobre o papel do órgão nas eleições, no objetivo de fiscalizar e garantir a lisura dos processos eleitorais no Estado neste ano de 2022. A OAB, ao longo da sua história de mais de 90 anos, sempre esteve na vanguarda dos momentos mais marcantes da história brasileira. E sempre com um papel muito definido no nosso estatuto, defender a Constituição Federal. E no ano de eleição, a OAB exercerá esse papel. De que modo? Nós temos, tanto nacionalmente como nas seccionais, nos Estados, comissões eleitorais que são presididas por um advogado ou por uma advogada indicada por seu respectivo presidente e que tem o papel, neste momento, de fiscalização de eleições. Com qual objetivo? Cumprir a Constituição Federal. Para que tenhamos a manutenção do Estado Democrático e Direito. E a OAB sempre o fez e o fará isso de maneira apartidária. Sempre pensando na coletividade, no interesse geral, que é de todos nós, de manter institucionalmente a democracia brasileira. E a OAB sempre cumpriu esse papel e o fará novamente em 2022. É isso.